Fala pessoal, dando acertar a iluminação, perdão, essa garganta não ajuda, tudo certinho? A onda notícia acontece, perdão, Fabiano Cavallari aparece, agradecendo sempre a Santíssima Trindade, Nossa Senhora Junto e vocês que estão conosco no canal, 9h47, 9h48 da manhã, domingo 20 de setembro de 2020. Também sugerindo a vocês que estão passando agora pelo canal e ainda não tem inscrição, por favor se inscreva, critique, elogie, compartilhe, perdão, a garganta não quer ajudar, deixe o seu joinha, críticas e sugestões construtivas também são sempre muito bem-vindas. Passou a primeira vez no canal e não tem inscrição, por favor se inscreva e divulgue para os seus amigos, quanto mais inscritos melhor, sei que tem muitos vídeos por sinal, porém vai conhecendo o nosso canal. Bom, ontem Ribeirão Preto, sábado, dia 19 de setembro de 2020, teve uma névoa que durou o dia inteiro, né? E acredito eu que é devido a uma queimada muito forte e estranha que aconteceu na cidade e distrito aqui, próxima de Ribeirão Preto, Bonfim Paulista, pois o vereador Alessandro Maraca denunciou através de vídeo e postou no status dele do WhatsApp, isso daí por sinal influenciou, certo? Eu tenho 34 anos de idade e nunca vi isso, nunca vi Ribeirão Preto, até então moro a minha vida toda aqui, nunca vi névoa do jeito que aconteceu ontem, ficou um tempo muito esquisito. Você olhava para casas e prédios próximos, tudo tampado e embaçado, muito esquisito isso. Parece que hoje já, nesse momento que chuviscou agora de manhã, está friozinho, gostoso na sombra, aquele tempinho bom para ficar abraçado vendo um filme, todo respeito, o que acontece? Parece que já não tem mais tanta névoa, né? Então a gente espera, a única coisa que nós cidadãos esperamos, né? Como o Maraca falou no vídeo, tem que fazer uma investigação, que parece que tem o homem da motoca que vai lá no meio do mato e toca fogo, para que os responsáveis por tudo isso sejam encontrados e que a justiça aconteça, né? Que o poder, entre aspas, do dinheiro que compra praticamente quase tudo, não impere dessa vez. Porque isso daí foi um crime ambiental, talvez isso seja muito sério, né? Pessoas que tem problemas respiratórios, crianças, idosos, pô, não fala que é a prevenção? Está vendo? Quanto mais acontece, menos eu entendo a humanidade. Não fala que é prevenção? Que é pandemia, que é tempo seco, que... Que... não sei o que, umidade relativa do ar muito baixa? Quem entende isso? Então, fica aqui o alerta. A notícia acontece, Fabiano Cavallari aparece. Tem mais, chique na bota, uou!